Atenção, a Polícia Civil de Maringá apresentou na manhã de hoje dois suspeitos de receptar produtos roubados na loja de Náutica aqui em Maringá. Lembra que o furto foi na Colombo? A polícia vem trabalhando, investigando, já prendeu pessoas envolvidas no roubo, prendeu receptadores, recuperou mercadoria e eles seguem na investigação. A Paola tem os detalhes, inclusive fala com um dos suspeitos que ele fala que ele é inocente. Vamos ouvir. Francisco César, de 59 anos, foi trazido de Palhoça, Santa Catarina, para Maringá nessa quarta-feira. Ele é um dos acusados de envolvimento no furto milionário a uma loja de equipamentos náuticos ocorrido em 31 de julho na cidade de Maringá. O Francisco teria essa função de receptar e destinar as mercadorias. O outro indivíduo, Rodrigo, teria o papel ali de deslegar os alarmes, como foi relatado. E as outras pessoas ali, que não estão sendo apresentadas aqui, seriam pessoas ali envolvidas, que se beneficiariam com a lucratividade advinda das práticas criminosas. Os objetos de furto já teriam sido recuperados da casa de Francisco no final de outubro. Mas Francisco diz que é inocente. Eles ofereceram o quadriciclo por 35 mil reais. Aí ele disse, nós vendemos por 34, aí eu ofereci 32, ele fechou. Deixou o quadriciclo guardado lá em casa. Aliás, na casa dele, saiu. Chegou a tarde, ele voltou. Nós estamos precisando de 10 mil. Se o senhor der o adiantamento de 10 mil para nós, ele deixa o quadriciclo em garantia. Eu estava com interesse em compra. Porque na praia tem alguns amigos que tem. Aí dei os 10 mil para eles. E eles deixaram o quadriciclo no mesmo lugar onde eles deixaram, ficou. Entre o acordo fechado com o vizinho e a data que receberia os documentos do quadriciclo, Francisco foi preso pela polícia no final de outubro. Ele chegou a pagar fiança em Santa Catarina e ganhou o direito de responder em liberdade. Mas nessa semana, o construtor, que até então tinha uma ficha limpa, foi preso novamente por ordem de um mandado de prisão. Eu sou boa fé, eu sou trabalhador, sou família, sou uma pessoa que cumpriu enganado. Por conta de processos burocráticos no departamento penitenciário de Santa Catarina, os outros dois homens e uma mulher, que foram presos também por conta do roubo à loja de equipamentos náuticos, não puderam ser transferidos para Maringá ainda nessa semana. Mas esses três presos devem sofrer uma transferência para responderem ao processo aqui na 9ª Subdivisão Policial. Ainda não há previsão de quando os outros presos serão trazidos para o noroeste do Paraná. Por esse crime de furto, já foram presos o suposto chefe da quadrilha, Ederson Marcos da Silva, que utilizava os nomes falsos de Jorge Júlio, a esposa dele, Elaine Campos Pereira, que também usava nomes falsos, outros dois integrantes do bando e Rodrigo Meira Delgado, que daria apoio à quadrilha na desativação de sistemas de segurança. A princípio, a investigação está sendo aqui finalizada, essa etapa, mas, todavia, como a investigação é algo contínuo, pode ser que, normalmente, outras pessoas sejam identificadas e, eventualmente, responsabilizadas na sequência. Mas, a princípio, está sendo feito aqui o fechamento dessa etapa investigativa.